O céu, o céu de luz, Nova Jerusalém, encontrar-me com o rei, eu vou, vou adorar, aquele que deu o fim, a eterna salvação. Sou gota derramada no mar, quanto tempo também o Senhor me esperou, mas tardes em quando... Adriana ao vivo. Com este DVD, Adriana nos brinda com uma belíssima seleção de canções inéditas e outros grandes sucessos que marcaram a sua carreira de mais de 10 anos. Surpresas e homenagens destacam este primeiro DVD da cantora, que nos leva a Deus e aos irmãos. Vale a pena apreciar. A minha vida, hoje nós estamos aqui celebrando a vitória. Deus é o ponto de partida e onde vamos ficar, pobreza ou fartura, dele tudo virá, princípio e fim da vida, ele tudo virá. Deus é o ponto de partida e se ver com a direção, vens me encontrar. Deus é o ponto de partida e se ver com a direção, vens me encontrar. Deus é o ponto de partida e se ver com a direção, vens me encontrar. Deus é o ponto de partida e se ver com a direção, vens me encontrar. Deus é o ponto de partida e se ver com a direção, vens me encontrar. Deus é o ponto de partida e se ver com a direção, vens me encontrar. Deus é o ponto de partida e se ver com a direção, vens me encontrar. Obrigado.